Em criança humilde e perdosa, em cedo esposa fiel, na santa fé religiosa, feliz foi Santa Isabel. E o coro da pobreza sempre disse com bondade, Deus me deu trono e riqueza pra fazer a caridade. Deus me deu trono e riqueza pra fazer a caridade. De poder e graças incríveis, seus milagres foram cantos, que curou as feridas horríveis. Com seus beijos sacrosantos e amparo da pobreza sempre disse com bondade, Deus me deu trono e riqueza pra fazer a caridade. Deus me deu trono e riqueza pra fazer a caridade. Com suas preces tão fervorosas, com bondade tão sem paz.